Neymar, Paulinho, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, William. Cada um joga num clube da Europa, mas na seleção o desafio é brilhar como um único time. Que bonito, que golaço, que golaço. A vaga para a Copa já está garantida, mas nada como um adversário perigoso para testar o poder e o entrosamento dessas estrelas. Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa, terça, cinco e meia da tarde. E a Globo entra em campo com um time de grandes marcas. Futebol na Globo, aqui é emoção.